Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Briner do canal TudoDePes e vou estar trazendo aqui mais um vídeo tutorial que bastante gente estava pedindo aí nos últimos dias nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, se você não me segue, está aí na descrição as minhas redes sociais, mas é TudoDePes, tanto no Instagram, no Twitter ou no Facebook, beleza? Então galera, no tutorial de hoje eu vou estar ensinando a vocês como que vocês tem que fazer para usar o patch Marfoot, por exemplo, e o patch BMPes numa única pasta do PES, né? Mas lembrando que vocês vão ter que fazer alguns procedimentos para sempre que forem querer jogar um patch específico, beleza? Então vamos ao tutorial. O meu mouse não está aparecendo? Ah, não, está aparecendo assim, tranquilo. Então, por exemplo, a instalação, se você quer ter o patch instalado, os dois patch instalados no seu patch, a instalação tem que ser feita na pasta raiz do seu patch, né? Aqui ó, eFoot, que é a pasta raiz que tem os arquivos do patch padrão, né? O patch, o setting, isso tudo normal. Beleza, você vai instalar aqui ó, no meu, eu tenho o patch da Evo instalado, eu tenho o patch da Marfoot e o patch da BMPes. Ahn, deixa eu alterar aqui, que não está aparecendo para vocês. Ah, isso, agora sim. Eu tenho o patch da BMPes, o patch da Marfoot e o patch da Evo instalado. Em ambos pastinhas, ó, tem tudo que tem no patch. Aqui está o da Evo, aqui está o patch da BMPes e aqui o patch Marfoot. Beleza, ó, lembrando, essas pastinhas tem que estar dentro da pasta raiz do patch, lá da sua Steam ou que você baixou a versão CPA. Tipo, as pastas daqui não podem estar jogadas dentro da pasta raiz do seu patch, senão vai bugar tudo. Tem que estar, tipo, o patch Marfoot na pasta do patch Marfoot, o BMPes na pasta do BMPes e assim vai. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estou com o patch BMPes e vou jogar o patch BMPes. O que eu tenho que fazer? É, o patch da BMPes, ele não tem nenhuma CPK ativada. A CPK você ativa por esse programinha aqui, ó. EFultipo PES 2021, DP File List Generator. Eu vou abrir ele aqui. Deixa eu abrir uma outra janela no OBS para ele estar filtrando esse programa para vocês conseguirem ver. Olha isso. Beleza. Aqui, ó, o patch da BMPes, ele não vai usar nenhuma outra CPK que está na pasta downloads. Ele vai usar as DLC, patch da BMPes, né? As DLC e eu tenho esse arquivinho aqui que é, tipo... Opa! O OBS fechou. O programa, mas o programa está aberto. Vamos ao OBS. Deixa eu fechar e abrir novamente. É isso. É, vocês estão vendo aí, né? Está selecionado somente as CPKs e a da Marfoot não tem nada selecionado. Beleza. Sendo assim, vai funcionar o patch da BMPes normalmente. Aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão na pastinha do BMPes, executam o CIDR, dá dois cliques, beleza? Vai dar uma opçãozinha, pronto. Abriu o CIDR. O CIDR estando aberto, vocês também têm que estar com o Save do BMPes instalado. Lá na pastinha dos meus documentos, o número do seu PES. Save. É aqui que vocês colam, né? O Edit da BMPes. Beleza. O Edit estando colado, vocês não tendo selecionado nenhuma outra CPK da pasta downloads. A CPKs fica aqui, tá? Na pasta downloads, ó. O patch da BMPes vai usar só isso daqui. Vocês selecionaram isso daqui. Abriu o CIDR. Na pasta BMPes. O Save da BMPes instalado. Beleza. Você vai rodar o BMPes tranquilamente. Ah, eu quero jogar o Marfoot agora, que eu também estou com o patch Marfoot. O que vocês vão ter que fazer? Vamos lá, novamente. Vocês vão abrir o DPFilelist Generator. Abriu. Vocês vão selecionar... Ele está sumindo aqui no meu OBS, galera. Eu não sei porquê. Mas vocês vão selecionar todas as... As... As CPKs, né? Do Marfoot, né? Marfoot 01, 02. Todas. É, vocês dão check out. Selecionam todas elas. Vou até demonstrar aqui pra vocês. Deixa eu fechar e abrir de novo. Ok. Ó, eu selecionei todas, tá vendo? Estão todas selecionadas ali. Aí vocês clicam aqui, né? No... É, Generate DPFilelist BIM. Dão OK. Beleza. Está selecionado todas. Pro patch da Marfoot, no caso. Aí, beleza. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar o Save do patch da Marfoot. E lá na sua pastinha nos meus documentos. E colar o Save também aqui na pastinha Save. Que vai ter o Edit, né? Beleza. Fez isso. Volta na pasta do seu PES. Que é o patch Marfoot. O patch da Marfoot, você não precisa abrir o Cider e depois abrir o PES da pasta raiz. Assim que você abrir esse Cider aqui, ele já vai puxar o PES, né? Da pasta raiz, já vai abrir automaticamente. Então, beleza. Lembrando. O patch da BMPES, vocês, tipo... Selecionam somente as DLC que tem na pasta Downloads. Colam o Save da BMPES. Depois, executam o Cider da BMPES. Aqui, ó. Esse Cider executa ele, dá um OK. Depois, volta na pasta raiz do seu PES e abre o PES 2021. O executável. Beleza. Com o Edit salvo da BMPES também. Ah, eu quero jogar o Marfoot. Vocês vão lá, colam o save do Marfoot aqui na sua pastinha do save. Colou aqui. Vão na pasta do PES. Vocês vão aqui, né? Abram o DPFileList Generator. Seleciona todas as CPKs do Marfoot, né? Daqui da pasta Downloads, ó. Todas essas CPKs aqui vocês vão ter que selecionar. Selecionou todas. Beleza. Vão aqui no patch Marfoot e executam o Cider, galera. Pronto, feito isso, vocês vão jogar com o patch da Marfoot e o patch da MMPES assim que vocês quiserem. O vídeo foi esse, galera. Desculpa aí o bug que deu na tela aqui. O BF aqui no meu PC, ele dá umas bugadas que eu não entendo, mas tranquilo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, comenta aí nesse vídeo que eu sempre respondo todos os comentários. Sempre trago alguns tutoriais aqui também, né? Se você é novo no canal, tem tutorial pra estar inserindo faces no PES 2021. Pra PC, né? Uniformes também via Kit Server. Você pode adicionar tipo um número infinito de uniformes. Tem vídeo ensinando a instalar chuteiras. Tem bastante vídeo de tutorial aqui no canal. Então, se você gostou, peço que você comente. Que gostou, né? Comente um próximo tutorial que você quer também. E se você não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho para mais vídeos. E é isso aí, galera. Tamo junto e um bom domingo. Um bom dia pra vocês.